Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 27 a 28 Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Palavras incisivas, fortíssimas Depois de um grande justificado elogio que aquela mulher fazia à mãe de Jesus, Nossa Senhora, a Virgem Maria Nosso Senhor amplia este elogio sem dele excluir a sua mãe, a Virgem Maria Até porque a primeira bem-aventurança do Evangelho veio da boca de Isabel, prima de Nossa Senhora Bem-aventurada aquela que acreditou porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor Querido irmão, querida irmã, Nossa Senhora é primeiro bem-aventurada por ter acolhido a palavra de Deus Por ser aquela que em primeiro lugar fez a vontade de Deus e nisto ela é exemplo, modelo para todos nós Antes de tudo é aqui que Nossa Senhora se torna a bem-aventurada E por que foi aquela que mais ouviu, mais acolheu a palavra de Deus Por esse motivo é que Nossa Senhora foi a escolhida para ser a mãe do Salvador E ela com toda a humildade disse que o Senhor olhou para a pequenez da sua serva Hoje é dia 13 de maio, não só em Fátima, em Portugal, mas em tantos lugares por este mundo afora Nossa Senhora é celebrada com este título 1917, os três pastorinhos em Fátima tiveram a experiência da aparição de Nossa Senhora Sofreram muito, foram desacreditados O tempo mostrou que o conteúdo da mensagem que lhes tinha sido passada por Nossa Senhora Correspondia exatamente à doutrina da igreja A igreja nunca obrigou qualquer pessoa a acreditar em revelações particulares Quando alguém me pergunta se acredito nesta manifestação em Fátima Eu digo que é claro, acredito Tive alegria de estar no ano 2000 Quando foi lida a terceira parte do Segredo de Fátima Eu estava ali, bem perto do Santo Padre João Paulo II Eu só digo assim, eu tenho até pena de quem não acredita Porque a mensagem é tão valiosa no sentido da conversão, da penitência e da oração Que a pessoa desperdiça uma grande oportunidade de se aproximar de Deus A partir do conselho de Nossa Senhora e do exemplo daqueles três pastorinhos Palavra de vida eterna Obrigada